Olá! A PUC Minas é pioneira no mundo digital, oferecendo capacitação online há mais de 20 anos, com tecnologias de ponta e a qualidade de ensino já reconhecido da maior universidade católica do mundo. O ambiente virtual de aprendizagem pode ser acessado de qualquer lugar por computadores e smartphones conectados à internet. Os cursos contam com ambientes integrados que agilizam e oferecem uma experiência diferenciada aos alunos. Contamos com o maior acervo digital entre as universidades privadas do Brasil. Na PUC Minas você tem acesso gratuito à plataforma Wrile, com mais de 40 mil livros nas diversas áreas de tecnologia e ao universo de bases e periódicos do portal CAPES. Além de tudo isso, a universidade conta com uma rede de parceiros que permite aos nossos alunos aplicarem o seu aprendizado de forma direta com as tecnologias e plataformas mais utilizadas no mercado. Além de diversas empresas do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo, os grandes players como IBM, Microsoft, AWS, Cisco e Google fazem parte da nossa rede de parceiros. Conheça o núcleo de tecnologias digitais da PUC Minas, a maior e melhor oferta do Brasil no universo de competências para este novo mundo. São mais de 30 cursos que abordam diferentes áreas de negócios. Um deles certamente atende a sua evolução de carreira. Garanta já a sua vaga. Vem para a PUC Minas!